Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente tá começando aquele vídeo pesado rapaziada Hoje a gente vai pagar o IPVA do Polo, cara Olha o tanto de dinheiro que vai pro IPVA do Polo, rapaziada Tudo isso aqui vai pro IPVA do Polo, cara Nossa, tô até chorando aqui Porque foi meu pagamento do mês, cara Vai tudo no carro Pra quem não sabe, eu esqueci de pagar a primeira parcela do Polo E agora eu vou ter que pagar inteira, cara Vou ter que pagar inteiro esse valor Então, velho, a gente vai ter que tá indo lá pagar, né Vai ter jeito, vai tudo Isso aqui é tudo IPVA do Polo Fiquei sem dinheiro do mês O dinheiro que eu trampei lá Já era, mano, já era Foi-se embora E agora a gente vai tá partindo lá pra pagar esse IPVA aí E vamos fortalecendo, rapaziada No like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho Se você tá aí chegando agora no canal, olha aí Já se inscreve Compartilha o máximo, ativa o sininho pra acompanhar nossos vídeos E tamo indo lá pagar o IPVAzão do Polão lá E daquele jeito, moleque Bora pro vidrão aí, brabo Subir os vidrão aqui Vamos deixando seu like já Bora ir pro rolezão, mano É, rapaziada Vocês acham que é fácil Ter carro mais novo aí? Chega no começo do ano aí Já vem IPVAzão Já quebra as pernas IPVA veio caro pra caramba Esqueci de pagar a primeira parcela aí Tá constando lá 700 contas Então Vou ter que tá pagando aí, cara O dinheiro que eu recebi aí Vai tudo Não vai sobrar o que? 50 real pra mim aí Isso aí é louco É complication Mas é assim mesmo Vamos lá pagar aí Pra não deixar Virar uma bola de neve, né? Porque virou uma bola de neve Aí ferrou tudo, né? Então vamos quitar essas contas aí Deixar o carro em dia Filézão Pra quem tá acompanhando Nossos carros vlog aí Muito obrigado aí Pelo apoio de vocês Que tá sempre fortalecendo aí Nossa caminhada Batemos 14 mil inscritos aí Agora arruma É 20 mil inscritos Logo logo a gente vai chegar Se Deus quiser Tô ralando pra isso É, cara É isso que acontece De não ter pagado a primeira parcela Eu esqueci, rapaziada Eu tava naquela empolgação Trampando Direto Esqueci Acabei esquecendo aí O BVA do Polo E tive que tá quitando aí Ele inteiro Eu acho que não finalizou ainda A terceira parcela A terceira parcela Parece que agora em Em abril Eu acho que é em abril Ou é agora em março, cara Lá pro dia 15, 16 de março Mas eu já tô indo lá pagar, né? O dinheiro que a gente recebeu aí Não vai sobrar nada, cara Mas tá bom Como que tá E lembrando Vocês que não pagam o IPVA do seu Polo A primeira parcela esqueceu É, você tem que pagar inteiro, cara É assim que funciona aí na Na política deles Você não paga Imagina se lá Se o seu carro Se o seu carro lá vale Vale Sei lá Tá de IPVA lá Uns 5 contas Você pagou 100 mil reais no carro Tá uns 5, 6 mil O IPVA Aí imagina Se você esqueceu uma parcela, cara Você vai ter que pagar ele inteiro Imagina a parcela inteira Quanto que é O negócio à vista O IPVA à vista O IPVA à vista 5 contas Tirado do bolso Cara, é complicado, hein? Vou falar pra vocês Então Quando chegar o IPVA Vocês ficam ligados Vai lá no Detran Lá e escreve lá IPVA 2022 2021 Vamos supor E você vai ver lá Pela placa Pelo final da placa do seu carro Quando que a sua primeira parcela Vence E não deixe passar a primeira parcela Porque passou a primeira parcela Você vai ter que pagar inteiro Completão E isso daí Vai quebrar muito Suas pernas Vai quebrar muito Suas pernas Assim como tá quebrando As minhas pernas Demorou? Então é isso aí, rapaziada Vamos fortalecendo aí Imagina você lá Você espera chegar O dia do seu pagamento Você espera lá Fica ansioso pra caramba Chega seu pagamento Você fica mó feliz E lembra que tem que pagar O IPVA completo do carro Porque você esqueceu De pagar a primeira parcela Nossa Chega a doer, rapaziada Falar pra vocês Chega a doer No peito Porque não é fácil não Cara Falar pra vocês O Voyage não paga IPVA Só paga licenciamento Então isso é uma vantagem Dos carros Do carro antigo Mas A gente também tem que evoluir Não ficar só na mesma A vida inteira A gente também tem que evoluir Então eu decidi evoluir E também tem a Tem as sequelas também Da evolução também Que as parcelas Mas a gente tem Dinheiro pra pagar Se a gente não tivesse O dinheiro pra pagar Aí ia ser complicado demais Só que a gente tá trabalhando Ali, tá conquistando os bagulhos Então a gente vai pra cima Mesmo vai pagar certinho Deixar o carro certinho Pra não ter problema Pra não andar com medo Na rua Porque é complicado, rapaziada Eu esqueci de pagar a primeira parcela E já faz um tempinho já, cara E eu tô andando pra cima e pra baixo Aí eu vejo a polícia E já fico meio assim Tá ligado? É ruim ficar andando assim Então eu quero quitar ali As dívidas logo Pagar esse PVA aí De ficar livre Por licenciamento Eu paguei pra internet, cara Só que não chegou Pra me imprimir ainda Não sei porquê Mas Eu vou tá vendo isso aí Pra imprimir também Porque eu tô meio com medo Eu paguei Só que não saiu Não saiu O papelzinho lá Constando, tá ligado? Então a gente vai ter que Sei lá Fazer alguma coisa Não dá pra ir buscar no Detran Porque tá fechado Poupar tempo também Tudo fechado Então fica complicado demais Se ficar dependendo Desses Desses negócios aí Sendo que tá tudo fechado Então é meio complicado Aí você fica com mais medo ainda De andar com o carro Sem Licenciamento Tal Mas é isso aí, rapaziada A gente vai tá indo ali Pagar o IPVA ali Vamos deixar Esse bolo de dinheiro ali Bolo aqui não vai sobrar nada Pra mim, mano Não vai sobrar nada Bolão de dinheiro aqui Não vai sobrar nada Vai tudo que o IPVA Vamos pagar ali E é isso aí, mano Fortalecendo Esse corre aí Tá Sendo ralado, cara Pagamento do meu mês Vai tudo Não vou ficar com nada Mas é isso aí, cara É a vida E vamos pagar o IPVA A gente já volta aí, rapaziada Tamo junto É, rapaziada Paguei o IPVA aí Cara Fiquei sem dinheiro, rapaziada Dinheiro que eu recebi Foi tudo No IPVA do polo Sobrou vintão Pra pôr o álcool da semana E só Só, rapaziada Não vai dar pra nada também Porque o polo tá bebendo aí Porque as velas tá meio ruim Tem que trocar E o combustível subiu pra caramba Então, cara Vou ter que Sei lá, cara O que vai fazer Vai sobrar dinheiro Vai faltar Ficou meu pobre Pagamos aí, ó R$743,00 Ó, pode ver aí R$743,00 Deixa eu ver o negócio aqui É R$743,00 Paguei R$743,00 Rapaziada E deu R$6,91 Aí de troco Mas pelo menos O IPVA do polo Tá pago, né Tá tudo pago aí Agora Tô de boa Vou andar de boa com o carro Não vou ficar mais com medo Porque eu tava andando Com muito medo, rapaziada De a polícia parar Ou de dar algum ruim Ou de dar ruim aí E perder o carro Nossa, imagina Eu ir pro pátio Fica muito caro Então, lembrando Se vocês não pagou IPVA, cara Você esqueceu Corre Paga seu IPVA Porque se os caras pegar, velho Se a polícia pegar Você vai pagar pátio Vai pagar guincho Nossa, vai virar aquela bola de neve aí Você vai pagar muito mais caro Então é isso aí, rapaziada Vamos pro carro vlog aí Curtindo mais um pouquinho E é isso aí mesmo Bora ir pra mais um vidião Continuando o carro vlog Rapaziada, IPVA do meu polo aí Saiu R$743,00 Cara, quebrou minhas pernas, mano O pagamento que eu recebi Foi tudo, mano Trabalhei um mês aí Pra pagar IPVA Fiquei sem nada, rapaziada Sem nada Olha o cara, mano Vendo eu sair Passa por ali, mano O cara tá tirando Não, rapaziada Pra vocês verem como que é o ser humano aí O cara tá vendo eu passar Sair E o cara vem bicando o carro dele Na minha porta É complicado, cara Se você for ficar nervoso aí Por isso que sai Muita guerra no trânsito aí Por causa disso, cara O cara que não tem noção do trânsito Não respeita Não tem educação Tá ligado? Tem educação no trânsito, velho Não adianta E é, rapaziada Vamos IPVA É uma coisa que Quando chega Todo mundo fica Fica em pânico, né Que é um negócio que é caro Não é barato Negócio que sai muito caro E não é fácil também Tá pagando IPVA aí Que nem eu Recebi meu pagamento Foi tudo Não sobrou nada R$20,00 só R$20,00 aí Vai ter que durar aí Um tempo Vou ter que fazer durar Porque Tá ligado, né Rapaziada Vamos deixando seu like aí Fortalece aí Nessa caminhada Pra gente trazer projetos novos Vocês que estão ajudando A trazer projetos novos Mano Se vocês não visualizar Não apoiar a gente aí Não tem como a gente trazer Outros projetos mais da hora Pra vocês Então fortaleça demais aí Deixa seu like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Que isso aí fortalece a gente Nessa caminhada monstra Só tenho a agradecer a todos Que estão sempre apoiando Essa Essa trajetória Que não é fácil Vocês sabem que não é fácil Mas A gente não pode desistir A gente que é pobre A gente que vive de luta A gente não pode desistir nunca Tem que ir atrás dos objetivos Correr atrás dos sonhos Mano, será que aqui sobe? Deixa eu ver a outra ali Não, aqui não sobe Aqui é contra a mão É, vocês acham que é fácil? Vai Deixei 749 conto lá 843 parece 449 Alguma coisa assim Deixei lá Já guardei com o comprovantinho E é O negócio O negócio é brabo Vai achando aí Que é Que é facinho Que é de boa Pagamentão Foi tudo Mas graças a Deus A gente tá trabalhando aí A gente vai conquistar outro dinheiro aí A gente vai ralar pra conquistar outro dinheiro Tá ligado? Então O IPVA aí Todo ano vai abaixando Né mano O ano passado Eu paguei 800 pau Esse ano Eu já paguei 700 Cara Por ser um carro 2008 Até que eu achei Que saiu um pouco caro Em 700 Conta aí Porque eu tenho Meu colega Ele tem um Gol G6 2013 Ele pagou 700 Ele pagou 700 reais Mas que eu fiquei meio assim Né Mas tá bom né Tem que pagar Não tem jeito Tem ponto de correr O importante é que a gente tá trabalhando Correndo atrás aí Dos objetivos Sempre Não pode parar O rolão ali Brabo Desnovo Rápido demais Você é louco E muitas empresas fechando E as contas vindo Duplicado 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 demais Mas é isso aí Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Compartilhando o máximo Que vocês puderem Pra fortalecer essa caminhada monstra Nossa aí E tamo junto rapaziada Obrigado pelo apoio de vocês aí Pelo fortalecimento sempre Que vocês estão dando aí no canal Isso aí é sem palavras Muito obrigado aí pelo apoio Só tenho a agradecer por tudo E estraule no like Compartilha o máximo Isso daí é a beviazão do polo aí Daquele jeito Vai tudo, mano Então tamo junto rapaziada É nóis E fui, cara Muito obrigado por tudo aí Tchau Tchau